Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bio Explica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica! Fala, galera! Por aqui eu, o professor Marcos Enes, o Mostrando da Química, com mais uma Dica Enem. Se liga, a dica de hoje é sobre fórmulas químicas. Nós temos, na verdade, três fórmulas principais, que são quais? Eu tenho a fórmula molecular, a fórmula mínima, que também pode ser chamada de fórmula empírica, e a fórmula centesimal, ou composição percentual. Beleza? O que cada uma delas representa? Primeiro, galera, a fórmula molecular é a que a gente mais usa, disparado, nos problemas de físico-química, nos problemas de química geral, de química orgânica. A gente usa pra caramba essa fórmula molecular, que é a fórmula que determina qual é a constituição real de um determinado composto químico. Qual é a proporção em que você tem de cada um dos átomos na constituição de uma determinada molécula. Por exemplo, quando eu tenho a frutose, eu tenho, pra cada uma molécula de frutose, você tem seis átomos de carbono, doze de hidrogênio e seis de oxigênio. Beleza? Agora, segunda fórmula, a fórmula mínima. A fórmula mínima, ela vai mostrar essa proporção entre os constituintes, só que da menor maneira possível. Ou seja, eu vou usar a menor proporção, usando números inteiros, possível. Tudo bem? Como assim a menor proporção possível? Pra cada molécula de frutose, você tem seis carbonos, doze hidrogênios e seis oxigênios. Dá pra eu simplificar mais isso aqui? Dá. Eu posso pegar todos esses números aqui e dividir por quanto? Por seis. Então, eu vou pegar todo mundo aqui, todos esses três índices, e vou dividir por seis. Dividir todo mundo por seis, como é que fica a minha menor proporção? Fica pra cada um de carbono, dois hidrogênios e um oxigênio. Então, a fórmula mínima, ou seja, a menor proporção de números inteiros entre esses três átomos aqui, seria de um pra dois pra um. E aí, eu represento isso com um parênteses e por fora um N. Ué, por que um N? Porque eu tenho várias proporções possíveis aqui. Podia ser C2H4O2. Podia ser C3H6O3. Não podia? Isso depende do valor desse N. Esse N vai multiplicar todos esses índices aqui de dentro. Por exemplo, no caso da molécula que a gente está analisando, o N aqui, esse N, pra vir pra cá, seria igual a quanto? Seis. Se o N for igual a seis, eu teria C6H12O6. Tranquilo? Beleza? Sem mistério, né? Agora, a última fórmula, a composição centesimal. Se liga, a composição centesimal em massa vai dar o percentual em massa de cada um dos elementos químicos constituintes um determinado composto. Como assim? Na mesma molécula que eu estou falando aqui, da frutose, você tem, pra cada molécula de frutose, o percentual equivalente a 40% de carbono, ou seja, 40% daquela massa, daquela molécula, é de carbono, 6,7% de hidrogênio e 53,3% de oxigênio. E aí, como isso aqui é uma dica, Enem, qual é a dica que eu trouxe pra você? Hoje, a dica é você sair da fórmula percentual e chegar até a fórmula molecular. Se liga, vou deixar você printar e no próximo quadro eu vou te mostrar de maneira significativa como é que se faz isso. Sem decoreba, sem um monte de passo a passo, você vai entender o que você está fazendo. Beleza? Tira seu print. Vai lá. Printou? Beleza? Então bora. Vamos passar de fórmula percentual pra fórmula molecular. Partiu. Se liga, hein? Como é que a gente vai fazer agora pra passar da fórmula percentual, sabendo a massa molar, pra fórmula molecular? Vamos lá. São três passos que a gente vai fazer aqui de início. Primeiro, você vai fazer o seguinte. Se essa é a fórmula percentual, 40% de carbono, 6,7% de hidrogênio e 53,3% de oxigênio, você sabe que em cada 100 gramas do seu composto, 100 seria 100%. Você tem 40 gramas de carbono, 6,7 gramas de hidrogênio e 53,3 gramas de oxigênio. Tudo bem? Beleza. Agora, o que você vai fazer? Primeiro passo. Eu tenho massas soltas aqui. Eu tenho que achar uma proporção entre essas três massas. Que proporção é essa? Em número de mols. Peraí. Massa dividido por massa molar dá número de mols. Certo? Beleza. Então, eu venho aqui. Divido primeiro todo mundo pela sua respectiva massa molar. Então, massa molar do carbono é 12. Grama vai embora com grama aqui. Massa molar de hidrogênio é 1. Então, 6,7, que é a massa de hidrogênio, dividido por 1 grama por mol. E 53,3 do oxigênio, dividido por 16 gramas por mol, que é a massa molar do oxigênio. Beleza. Agora, o que você acabou de achar aqui? 40 por 12 dá uma dízima, é 3,333. O quê? Eu cortei grama com grama, então ficou o mol subiu. 3,33 mols de carbono. Então, a gente achou a proporção em número de mols. Esse é o segundo passo. Já sei que eu achei a proporção em número de mols. Beleza. Cada 3,33 mols de carbono, 6,7 mols de hidrogênio. E também dividido por 53,3 por 16, dá 3,33. Beleza. Então, a proporção aqui é de 3,33 para 6,7 para 3,33. Está uma proporção esquisita, não está? Dá para a gente simplificar? Dá. Quando eu tenho um conjunto de valores, como é que eu faço para simplificar geral aqui? Divido todos pelo menor valor possível. Certo? Vamos lá. Qual é o menor valor desse grupo aqui? O menor valor é 3,33. Então, vou dividir todo mundo por 3,33. Esse daqui por 3,33. Vou dividir esse por 3,33. E esse aqui por 3,33. Então, o terceiro e último passo, para a gente achar a menor proporção possível, nós temos que dividir todos os valores encontrados pelo menor valor de todos desse grupo. O menor é 3,33, dividir geral por 3,33. Beleza. Então, por último, deixa eu jogar aqui para a última linha, o que a gente vai achar? Uma proporção inteira a cada 3,33 dividido por 3,33 dá 1. 1 mol de carbono. Eu tenho 2 mols de hidrogênio e 1 mol de oxigênio. Com isso, a gente acha uma proporção inteira aqui para cada 1 de carbono, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, eu chego a uma fórmula mínima ou uma fórmula empírica, que nem sempre vai ser a minha fórmula molecular. Na maioria dos casos, até não vai ser a fórmula molecular. Ainda vou precisar fazer mais um passo aqui para achar a fórmula molecular. Então, a fórmula mínima vai ser CH2O. Como a gente já havia previsto, lá atrás, CH2O com um N aqui por fora. E aí, agora, para a gente achar a fórmula molecular, eu tenho que achar o valor de N. E aí, N é igual a 2, 3, 5? E para isso, eu preciso do quê? Da massa molar. Então, tira o seu print, vou abrir um espaço rapidinho aqui no canto. E aí, você vai ver o último passo dessa dica Enem comigo. Bora lá, tira seu print aí. Printou? Beleza. Então, a partir disso aqui, eu vou chegar na fórmula molecular. Se liga, hein? Tá lá. Vamos nessa. Então, como é que eu vou achar a fórmula molecular a partir da massa molar e da fórmula mínima, ou fórmula empírica? Vamos lá. Galera, eu preciso achar o valor desse N aqui, certo? Se ele for igual a 3, 4, 9, 12, esse N vai multiplicar todos esses elementos aqui dentro desse parêntese, certo? Então, nós temos para cada um carbono, dois hidrogênios e um oxigênio, certo? Só que, para a massa molar, cada carbono contribui com quanto? 12 gramas por mol, certo? Cada hidrogênio contribui com um grama por mol. E cada oxigênio contribui com 16. Cuidado, hein? São dois hidrogênios, então, em vez de um aqui, eu vou colocar 2. 2 vezes 1, 2. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas respectivas massas e vou multiplicar pelo N. É como se eu estivesse fazendo uma massa molar da fórmula mínima para multiplicar pelo N. Qual seria essa massa molar da fórmula mínima? 16 mais 2, 18, mais 12 dá 30. Beleza? Então, a massa molar da fórmula mínima seria 30 gramas por mol. Beleza. Então, a gente teria o seguinte, 30 gramas por mol vezes o N, tudo isso vezes o N, é igual? Eu não sei qual é o valor de N, mas eu sei que se eu multiplicar essa massa aqui pelo valor de N, eu vou achar o que? A massa molar do composto em questão. Então, 180 gramas por mol. Eita, se liga só. Grama por mol. Vai embora com grama por mol aqui, tranquilo? Agora ficou muito fácil, não ficou? Ó, 180 com 30 aqui. 3 vai passar para cá dividindo. 18 dividido por 3 dá quanto? Dá 6. Monstrão, então o N aqui é igual a 6. Pô, pera aí, se o N é igual a 6, qual é a nossa fórmula molecular? Agora ficou muito fácil. Se o N é igual a 6, nós vamos ter C6H12O6. Eu multiplico todo mundo que está aqui dentro pelo valor de N, que é igual a 6. Então, achamos a nossa fórmula molecular C6H12O6. Você ligou? Então, primeiro, você dispõe todas as massas de acordo com a fórmula percentual. Divide cada um pela sua respectiva massa molar. Opa, achei uma proporção em mols. Depois eu passo essa proporção para números inteiros. Divido todo mundo pelo menor valor. Pum, acho a fórmula mínima. Depois eu relaciono dessa maneira com a massa molar. E aí, é um abraço. Você acabou de achar a fórmula molecular a partir da composição centesimal e da massa molar. Beleza? Espaço para você tirar o seu print. Beleza? Galera, mais uma vez é um prazer enorme estar aqui com vocês. Continua com a gente. Continua firme nas aulas. E a gente acredita muito no seu sonho. E a gente tem certeza de que fazendo tudo isso aqui que a gente está fazendo com tanta vontade, tanta garra e tanto carinho, a gente vai te ajudar a chegar um pouquinho mais perto do seu objetivo. Beleza? Até a próxima. Beijo no seu coração. Valeu! Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.